E muitos trabalhadores saíram da informalidade nos últimos anos. Hoje, quase 3 milhões de brasileiros fazem parte do programa do Empreendedor Individual. Com a formalização, o empreendedor tem direito a benefícios como aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade. Para se tornar o empreendedor individual, quem trabalha por conta própria deve se inscrever no portal do empreendedor. Lá, ele informa os dados, pega o CNPJ e imprime o carnê para pagamento da contribuição previdenciária e dos impostos estaduais e municipais em guia única. Em caso de dúvida, basta ligar para a central de atendimento no número 135.